Confira o discurso de Luiz Felipe na Avenida Paulista, Dali Príncipe, Ave Império. Olá, amigos de São Paulo, muito obrigado por tudo isso que eu estou vendo aqui, é maravilhoso. Parabéns a todos vocês. Amigos, aqui perto temos o Ipiranga, ali foi feito um juramento de um antepassado meu. Alguém lembra qual foi o juramento que ele fez? Alguém lembra do grito que foi feito aqui no Ipiranga? Antes de ter gritado independência ou morte, ele fez um juramento, ele estava sozinho. Ele estaria muito feliz de ver agora centenas de milhares, talvez milhões de pessoas fazendo o juramento que ele fez. Vamos lá, vamos comigo, vamos fazer o juramento também? Eu vou dar a sequência aqui e vocês repetem, por favor. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Muito obrigado, São Paulo, muito obrigado, Brasil. Muito boa tarde, parabéns a todos vocês.